Obrigado, Bateria, e a toda esta diretoria. Amor, cidade, tem o que, tudo que eu mais, Queria, amor, cidade, tem o que, tudo que eu mais, Queria, amor, cidade. Alô, pedregúrio, minha comunidade, Queria, amor, cidade, bate o tambor por mim, Faz o teu som ecoar, que seja sempre livre pra sonhar, Eis a mistura, enfim, tropicalismo do fim, Terra, Brasile, e se é isso meu. Bate o tambor, bate o tambor por mim, Faz o teu som ecoar, que seja sempre livre pra sonhar, Eis a mistura, enfim, tropicalismo do fim, Terra, Brasile, e se é isso meu. Bate a luz, a luz divina, abençoou, A meu som, o ninho do horizonte, Em verdes mares, bendita seja, A miscigenação, Que o europeu trouxe a garância e a ambição, Colonizando as raízes desse chão. É fantástica, é fantástica, A viagem sem igual, Influência cultural, Que hoje é chamada Brasil, Ordem e progresso, Te rompou com o baroninho, A explosão, a explosão, É múltiplo, Anunciada no requebra o partideiro, Vindo branco, surgindo índio, Fui murlado o verdadeiro, Na mocidade, sou vestido brasileiro, A explosão, é múltiplo, Anunciada no requebra o partideiro, Vindo branco, surgindo índio, Fui murlado o verdadeiro, Na mocidade, sou vestido brasileiro, Nessa viagem, E nessa viagem de um povo, Se fez de novo a imagem, De um delírio tropical, Artes, sabores, encantos, No país da consciência social, É pura magia, Dessa voz de Genenal, Na bola, sou rei, Coema escritor, Menestrel do amor, Chegou minha vez, Vou mostrar meu valor, Sobre as bênçãos do meu grande criador de um tambor, Bate o tambor curumim, Bate o teu som eu voar, Que seja sempre livre pra sonhar, És a mistura em mim, Tropicalismo tupi, Terra, Brasilis, És o meu lugar, Bate o tambor curumim, Faz o teu som eu voar, Que seja sempre livre pra sonhar, És a mistura em mim, Tropicalismo tupi, Terra, Brasilis, És o meu lugar, Vai a luz, A luz divina abençoe, Bateria, ritmo, Bolinho, O horizonte, Alô, Bruno, Em vez de esmar, Vem desastreja, A miscigenação, E o eu, Eu sou da minha missão, Cidade alegre, Corazão, A resistência e chão, É fantástica, A viragem sem igual, Influência cultural, É o diretor de bateria, e o outro é chamada Brasil Jovem e progresso, tirou um pouco para a explosão A explosão é múltiplo, anunciada no requebro partideiro Vindo branco, surgindo índio, um enrolado verdadeiro A explosão é múltiplo, anunciada no requebro partideiro Vindo branco, surgindo índio, um enrolado verdadeiro A explosão é múltiplo, anunciada no requebro partideiro Vindo branco, surgindo índio, um enrolado verdadeiro Artes, sabores e cantos, no país da consciência social É pura magia, dessa fonte germinal Da voz do rei, do rei, do rei, do rei, do rei Vem neste alto amor, chegou minha vez, vou mostrar meu valor Sobre as bênçãos do meu grande criador de um tambor Bate o tambor por mim, faz o teu som eu voar Que seja sempre livre pra sonhar Eis a mistura e fim, tropicalismo, tupi Terra, Brasília, e seis no meu lugar Bate o tambor por mim, faz o teu som eu voar Que seja sempre livre pra sonhar Eis a mistura e fim, tropicalismo, tupi Terra, Brasília, e seis no meu lugar Valeu mocidade!